O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal suspendeu o dispositivo de uma lei em Blumenau, Santa Catarina, proibindo o ensino sobre gênero e orientação sexual nas escolas. O ministro atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. O trecho invalidado por Fachin impedia o uso de expressões relacionadas à ideologia, identidade e orientação de gênero em qualquer documento complementar ao Plano Municipal de Educação e nas diretrizes curriculares do município. Segundo a PGR, a norma promove a, entre aspas, censura em atividades culturais, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e o direito à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, fecha aspas, começo com a nossa comentarista convidada, Cris. E aí, em relação a essa questão do sexo, do comportamento sexual, o que é preciso ensinar na escola, segundo a tua visão e o que tem que ser evitado? Uma coisa aqui, essa lei que eu até anotei aqui, 994 de 2015, tem um artigo 5º, que ele fala da promoção da cidadania e da erradicação de todas as formas de discriminação. Então a própria lei já coloca que não é uma questão de discriminação. Acho que o embate é em torno desses termos de ideologia de gênero. A ideologia de gênero, muita gente não sabe, acha que é sobre ser gay ou não. A ideologia de gênero é sobre levantar a questão de que a criança nasce sem sexo para depois, então, ela escolher um sexo. E a gente sabe que as crianças, sobretudo as menores, quando eles começam a trabalhar com esse tipo de assunto, elas não têm ainda discernimento para dizer se elas são ou não. Ah, não, eu prefiro ser menina, eu prefiro ser menino. Muitas vezes elas têm um comportamento mais, vamos supor, o menino mais afeminado pela convivência com mulheres, simplesmente. E não quer dizer que ele vá querer trocar o seu sexo, sei lá, com seus 7, 8 anos de idade. Existem, inclusive, pesquisas, eu tenho um vídeo sobre isso, de muitas crianças pelo mundo inteiro que trocaram o sexo quando crianças e depois que cresceram, se arrependeram e tiveram que fazer uma cirurgia reversiva para voltar atrás. Então, eu acho muito preocupante que esse tipo de tema seja abordado dessa forma de dizer que as crianças não têm gênero. Acho a ideologia de gênero perigosíssima para as crianças. Se tem que abordar o tema sexualidade, concordo que seja abordado o tema sexualidade, preferencialmente no ensino médio, e que seja abordado de uma forma pela parte biológica, pela parte de proteção, pela parte de doenças, enfim, em todo esse sentido. Mas não nessa questão de empurrar a gola abaixo de que as crianças têm o direito de trocar o seu sexo, o seu gênero, enquanto crianças. Que uma criança não consegue nem amarrar o sapato. Então, porque vejo como o argumento de quem se coloca contrário a isso, que foi no teu caso, pela leitura que eu faço do que você falou. É sempre, de onde vem esses dados, esse número de que há esse arrependimento, só para fazer uma colocação aqui. E outra questão que eu coloco para passar a bola aí para vocês é o seguinte, a descoberta da sexualidade, ela vem muito antes do ensino médio, por exemplo. Ela vem antes disso, a criança começa a se perceber através do toque, a sensibilidade das genitálias, das partes sensíveis e tal. Agora, por que não esse trabalho ser feito e assim, de uma forma sistemática, entre família e educador, no caso a escola, afinados e alinhados com aquele momento da vida, ensinando e procurando passar informações de acordo com a capacidade do aluno que está assim ali, a criança que está se descobrindo com relação ao sexo. Está descrevendo uma situação ideal e utópica. É o tópico isso, mas por que nós não podemos praticar isso? Você tem que trabalhar isso de forma, como eu falei, científica, biológica, com muita calma, de acordo com a idade da criança. E acredito sim que quem tem que educar os seus filhos são os pais. A escola tem a obrigação de passar o ensino e não de educar o seu filho, sobretudo da questão sexual. Pode existir esse contraponto, essa junção da escola com família, para que tenha esse acompanhamento. Agora, muito gradativamente, a questão aqui dessa lei, que é o tema da pauta, é a ideologia de gênero com escolas municipais e crianças de todas as idades. Exatamente, pode ser feito de maneira atualmente irresponsável. Ideologia de gênero, que é uma palavra que vários pesquisadores acreditam que nem deveria ser usado. Mas existe. É, você acha, vários acham que não. Eu gosto de falar de identidade de gênero. O meu filho tem dúvida a respeito disso. Mas a dúvida é normal. Ela é dítima. O problema é muito... E na escola, existem esses debates. Na escola, existem esses debates. Existem esses questionamentos. Apesar de vocês dizerem que várias pessoas se arrependem ou não, aqui mesmo, no Hospital das Clínicas, tem o Alexandre Sadek. Eu já pedi um milhão de vezes para a gente trazer ele aqui, para explicar como esse processo, que não é alguma coisa do dia para a noite, que uma criança de seis anos não decide amanhã, quer ser menino, e a partir de então, ele é um menino. Não é assim. A disforia de gênero, ela existe de fato para muitas pessoas, e uma dessas pessoas pode estar na escola do seu filho. Na escola do seu filho, ela pode estar lá na escola do seu filho. Mas qual a dificuldade de esperar que ele cresça? Não é. Não há dificuldade nenhuma. É esperado que se cresça. Isso é acompanhado por médicos, coisa que eu não sou. Acredito que você também não seja. É por isso que eu sempre gostaria de ter aqui alguém para falar cientificamente a respeito do que é ou não descoberto. O problema é que cientificamente tem pessoas alinhadas à ideologia de gênero. E há pessoas que não... Infelizmente, a ciência foi apropriada... Mas você não percebe que existe um processo que está acontecendo? Você já ouviu essas pessoas? Já, já ouvi várias pessoas consonantes com o que eu penso e dissonantes. A questão que se coloca... Mas você já foi ver, cientificamente, o que o Alexandre Sadé, por exemplo, realiza? Ele que é uma pessoa que até já falou sobre essa questão de pessoas que se arrependeram ou se confundiram? Você já falou? Você já ouviu? Existem essas pessoas. Eu já ouvi várias pessoas falando sobre esse assunto. Não negue a existência dessas pessoas. A gente não está negando a existência, Paula. E por elas existirem, por elas existirem, elas podem fazer parte. Não interessa as crianças dentro da escola isso. O problema não é censurar. Vamos lá, vamos lá. O problema não é censurar exatamente o princípio de uma ideia de uma ideologia de gênero ou da função ou do problema da disforia de gênero. O problema é você impor um modelo exatamente a uma criança de terra-infância, de 5, 6 anos, de confusão entre identidade sexual ou sexualidade ou percepção de gênero. Calma, Paula. Eventualmente, uma criança, e isso afeta 0,3% das crianças, podem sofrer exatamente dessa confusão de disforia de gênero e podem voltar atrás. O problema é quando você coloca nesses 99,7% a percepção de que o gênero é fluído, que você pode construir um gênero a partir da sua maturidade. Olha, quando você impõe um modelo, por exemplo, sei lá, Paulo Freiriano, vou te dar bastante conhecimento, Paulo Freiriano, que incute na cabeça de uma criança que ela é uma oprimida social, que ela tem que se rebelar contra o status quo, você cria, desde a terra-infância, uma criança rebelde e opressora, que enxerga a opressão no mundo a não ser nela mesma. É a mesma coisa em relação à sexualidade. Quando você impõe de cara a uma criança um modelo de sexualidade fluído, de percepção de gênero fluída, a menina ou a criança, no outro caso, vai crescer como uma questão absolutamente confusa e caótica em relação... Para você estabelecer o modelo de rebeldia, você primeiro tem que ensinar ordem, hierarquia, funções. Você tem que ter uma hierarquização do processo de idealização e não colocar confusão antes. Como a Cris bem falou, há idades para tudo. Se essa questão for colocada de uma maneira muito clara já na adolescência... Claro que há idades para tudo, né, gente? Já na adolescência, a criança já tem, como bem disse o Degar, uma sexualidade e mais ou menos uma percepção do gênero dela já construído. Vamos ouvir, Dino. Eu não acho, Adrílis, eu acho que quando você, por exemplo, explica para uma criança... Por exemplo, meu filho tem oito anos, ele já teve dúvida sobre isso. Ele vê isso em matérias, ele vê isso sendo falado, ele escuta sobre isso em vários lugares. Na escola dele não tem nenhuma criança transexual. Se tivesse, isso teria que ser discutido dentro da escola, porque isso ia causar uma situação na escola com os pais, ia ter que ter todo um processo ali. E em muitas escolas existem crianças transexuais. Elas existem. Não adianta ignorar. Escuta, eu não estou falando que são maioria. E para o meu filho é muito fácil de explicar para ele. Porque não diz respeito a ele. Por que ele não pode aceitar que existe uma outra criança que não é ele? Que não é ele que agora vai ter que escolher se ele é menino ou menina. Porque para ele, ele é menino. Para ele, ele é assim. Se ele tivesse essa dúvida, se ele tivesse nesse conflito, quem sabe ele não configuraria nesse 1%. E quem sabe numa escola onde haveria uma compreensão, e eu também compreendendo, ele poderia não amanhã virar uma menina, mas receber um acompanhamento, receber um olhar. É isso que eu estou falando. Você não precisa ter dúvida a respeito da sexualidade sua para aceitar o do outro. E a criança consegue sim entender que existe uma pessoa diferente dela. Quando você explica que existe um conceito de uma pessoa que é diferente dela, você não está dizendo sobre ela. Eu não estou dizendo, filho, agora é assim, vai aí, escolhe o que você quer ser. Eu estou só falando, tem crianças, tem pessoas, talvez não seja o seu caso. Você não se sente confortável sendo menino? Sim, se me sinto, estou ótimo. Que bom, filho. Mas para algumas pessoas, isso é diferente. Isso que a Paulinha está falando, Cris, por exemplo... Ele consegue entender isso, Adrílis, desculpa. Deixa eu só passar a bola para a Cris, mas isso que ela está falando, por exemplo, não está incutido na ideia reversa que você defende, e pelo que eu entendi, Adrílis também, de que essa... Tenta se incutir na... Me parece que existe um fantasma na cabeça de quem argumenta, desculpe, como vocês, de que existe uma ideia de incutir nas crianças. Mas existe. Então, é aí que eu questiono, mas eu questiono isso. É uma diferença entre estudo e propaganda. E o que a Paulinha está dizendo é que, assim, esses seres existem, eles estão aí. Eles têm que ser considerados. Você não pode estabelecer a regra. Isso não tem que ser considerado. Deixa a Cris falar. Primeiro, eu concordo com a Paulinha essa questão de ser trabalhada, a questão das diferenças, das crianças saberem que o outro é diferente, não quer dizer que ele vai também seguir aquilo ali, porque o outro é diferente. Ok, feito, ok. Mas aí você pode ensinar, você como mãe também, né, os pais educadores, ensinarem que existem as diferenças, ponto. Independente de qual diferença seja de uma criança para outra, isso é o básico. Discordo que seja uma questão de um fantasma. Existe, sim, uma ideia de incutir na cabeça das crianças. A fluidez de gênero. A ideologia de gênero, como eu falei, ela não é sobre ser gay ou não. Ela é colocar na cabeça das crianças que o gênero é fluido. E a criança nasce sem gênero para que ela possa escolher o gênero. Cara, eu percorri outros caminhos, então, gente. A gente está vendo, inclusive, no Brasil. E a escola do meu filho é construtivista e eu nunca vi isso acontecer, tá? Inclusive, no Brasil, crianças nascendo com nomes unissexes, né? Como tem, eu acho, na Bahia, tem uma criança chamada Ariel, começaram a colocar o nome das crianças unissexes para que a criança escolha o gênero dela. Como é que uma criança consegue construir na mente dela o gênero dela? Então, assim, não é que vai influenciar. Ah, porque o amiguinho é transgênero, então você também. É que uma criança, ela não tem ainda a capacidade de identificar ah, não, eu não tenho gênero nenhum ou ah, eu sou menina ou sou menina. A criança é uma tábua rasa, diga. Eu tenho um caso na minha família de um menino pender muito mais para o lado feminino porque a convivência dele era predominantemente feminina. E ele cresceu e não era nem gay, nem... Se tivesse existido esse incentivo, como a gente sabe que existe um incentivo, a criança começa a dar sinais de que pode estar no gênero trocado e começam a incentivar nesse sentido. Tem, inclusive, concursos de beleza de crianças transgêneros. Você incentiva. Há tribos indígenas que crianças, homens, por exemplo... A gente não está dizendo que não exista. A gente só acha que esse incentivo é um incentivo terrano. Há tribos indígenas em que rapazes são criados como mulheres. Eventualmente, eles se tornam homossexuais. Eu acho que essa discussão sobre sexualidade ainda é muito... É outra cultura na Índia também. Vocês assistiram, né? O Fantástico. Deixa eu dar um exemplo pontual. É outra cultura. A gente está falando sobre isso. É Brasil. Eventualmente, a criação e as circunstâncias de a criação de uma criança vão incutir, inclusive, na formação da sexualidade. A sexualidade não é só inata. Ela tem uma construção social. Aí você inverte o argumento. E a questão é... A questão do gênero pode exatamente estabelecer um tipo de construção social em volta, incutida, imposta. É diferente, Paula. Você estabeleceu um estudo sobre um caso, que é uma exceção, de uma imposição e uma propaganda em relação à fluidez de gênero, que é muito perigosa para dar, para oferecer uma criança de 2, 3, 4, 5 anos. Eu discordo. Eu nunca vi numa escola alguém colocar isso. Eu não vi. Eu já vi que... Coloca-se no Rio de Janeiro. Se você ensina sobre questão de gênero com 5 anos... Passam aí as suas pesquisas. Eu acredito no trabalho que é feito no Hospital das Clínicas. Eu acredito que existem pessoas que, de fato, são trans e mereçam ser respeitadas. Se você discorde e acha que essa minoria deve ser ignorada... Eu estou nem ignorada, Paula. É tratada como minoria. Ótimo. Você acha que é uma minoria, então não vamos tratar sobre isso. Paulinha, você tem um filho que você falou que você tem 8 anos e, eventualmente, ele ouviu falar disso. E ele quer saber. E as pessoas querem saber. E sabe qual é a melhor arma contra a desigriminação? E saber não é exatamente o povo dele, Paula. Sem informação, ninguém constitui Ninguém está negando a informação. Ideologia de gênero. Vários estudiosos nem aceitam que exista. Então fale de identidade de gênero e respeite quando as pessoas querem ser identificadas. E está desrespeitado. A gente está preocupado com a maioria que é discutindo a questão de identidade que é só florida.